Oi pessoal, meus amores tudo bem? Hoje a gente vai gravar um vídeo da Barbie, mas é minha. É Barbie? Como é que você sabe que é Barbie? Ué, porque ela é uma boneca. Eu falei que era uma boneca. Ah, é uma boneca pessoal, mas eu sei que tipo de boneca é. Tá animada? Eu tô. Nossa, eu tô muito animada. Então, já deixa o lado da peça e ninguém, bora nessa. Vamos começar, Vi? Vamos começar. Puxa. Gente, isso aqui é muito legal. Ó, chama Barbie Color Review. Gabi, abre essa cápsula. Nossa, vai ser muito legal. Olha só, é uma boneca. Deixa eu ver como é que tá. Ela é mágica. Puxa aqui o plástico. Abre tudo, tem que abrir tudo. Ó, é um pouco duro pra ver. Olha só. Ela é uma boneca, ela tá toda roxa. Rosa. Né? Rosa, sei lá. Vamos abrir esse tubo. Ó. A gente abre. E vamos tirar o que que tem dentro. Vai puxando aí. Consegue puxar? Vamos tirar o que que tem, ó. Vamos mostrar pro pessoal. Tem uma Barbie toda... É roxo, Gabi, ó. Toda roxa. Todinha roxa. Eu vou olhar aqui no manual. Isso. E tem mais algumas coisas aqui. Aqui, tá aqui. Nossa, é bom mesmo o cheiro. Olha, Gabi, tem essas opções de Barbie, ó. Ó. Tá vendo? Ó, pessoal, tem essas opções de Barbie. Tem cinco. A gente não sabe qual que vai ser. Primeiro, o que que a gente tem que fazer? Tá vendo esse tubo aqui? Sim. A gente vai colocar água morna. Aqui. E aí a gente vai mergulhar a boneca. Sim, mas tem quatro surpresas. Vamos abrir primeiro a surpresa, depois a gente vê a boneca? Tudo bem. Então, vamos lá. Ah, que linda. Uma peruca. Olha só. Acho que é pra colocar nela, né? É. O que mais? Vamos abrir os outros. Putz, que linda. Olha que linda. Mostra assim, ó. Ó. Essa pessoa ali. Lindo. Cor de rosa, lindo, né? Salto alto. Lindo. Salto bem grande. E qual que você vai abrir agora? Essa aqui. Essa aqui. Ó. Que lindo. É uma saia. É uma saia. Que lindo. Que lindo essa saia, gente. Olha que lindo. O que tem nessa saia? Essa saia. Qual o desenho? Picolé. 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 Agora vamos abrir esse. Acho que ele deve só... Ah, olha o que eu descobri. Que não precisa de tesoura. Só puxar. Ah, esse daí eu acho que é uma esponjinha. Nossa, que bonita essa esponjinha. Essa esponjinha a gente tem que colocar no cabelo dela e fica de uma cor. Isso mesmo. Ai, muito mais. Ai, meu Deus. Vamos fazer agora a mágica com a boneca? Sim. Agora, pessoal, a gente vai colocar água morna. Como tudo. Como tudo. Eu também. Ó. Ela é toda cor roxa, lilás, né? Violeta assim lá. Nossa, cheira. Tem cheiro bom. Tem cheiro bom. Tem? Vamos colocar água? Tem uma marquinha aqui, tá vendo? A gente tem que completar, ó. Pronto. Segura pela cabeça. Isso. Tá vendo o que que tá acontecendo? Vamos esperar. A gente vai ter que esperar. Ai, meu Deus do céu. Vamos lá pra gente não fazer nenhuma meleca aqui. Vamos colocar ela aqui, tá bom? É um. E é dois. É três. E? Já. Que linda, gente. Vamos secar ela aqui. Pessoal, agora eu vou esfregar a esponjinha com água gelada no cabelo dela pra ver que cor vai dar. Tá bom. E acho que ela tem também maquiagem. Maquiagem. É, mas vamos lá. A gente colocou um pouquinho de água e o gelo pra deixar a água bem gelada. Caraca, Gabi. Que lindo. Pinta tudo isso, hein? Nossa, que legal. Legal, hein, Gabi? É com água gelada e aparece o cabelo, é isso? É isso. Que legal. Agora mostra pra mim lá o olhinho. Também muda de cor. O olhinho? É. Olha, fica com os cílios maiores, né, Gabi? Uma sombra. Que legal. Agora bateu. Acho que é melhor molhar um pouquinho mais de água gelada, não é? Claro. Parece que não tá muito gelado. Oi. Tá muito gelado. Agora eu só molho. Batom, Gabi. Batom, com a vida. Que linda. Deixa eu mostrar ela aqui pro pessoal. Gente, que linda. Pessoal, olha que legal. Com a água morna, ela sai de novo, a maquiagem. Tá vendo? Que legal. Gente, olha que coisa mais linda essa boneca que eu ganhei. Olha a saia cheia de picolé e a camisa também. E o sapato e a peruca. Não é bonita? Nossa, eu achei ela muito legal. Eu também. Muito legal. Então, galerinha, esse foi o vídeo. Espero que você tenha amado. E olha a minha boneca. Que linda. Né? Então, inscreve no meu canal e tchau, tchau. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma